Salve, Rony Midgar. Como é que vocês estão? Vocês estão na paz? Eu tô na paz. E pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os equipamentos do 90, cara. Se você já assistiu meu vídeo anterior falando sobre o Templo do Pesadelo, vocês já entenderam o que são os equipamentos divinos, tá? Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre os equipamentos novos que vão entrar no level 90 dentro daquele guarda-roupa, tá? São os equipamentos que não tem no level 80 e vão entrar agora, beleza? Além disso, eu vou falar também sobre os acessórios do 95. Vou dar uma explicada rápida sobre eles, tá? Vou tentar ser o mais rápido possível na questão dos equipamentos pra vocês poderem ficar a par um geral, né? As classes que eu tiver um pouquinho mais de domínio, eu vou falar, mas não sei todas as classes, né? Então, eu vou passar bem rápido em algumas, beleza? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, cara, sobre os equipamentos do level 90, tá? Dos itens divinos. Aqui eu tô no servidor lá que o Glaze me cedeu a conta. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, ó. Olha o sapato e olha a capa. Vocês estão vendo alguma coisa estranha? Dois slots, cara, tá? Capinha e sapato tem dois slots. Então, provavelmente, vocês vão ou duplicar a carta que vocês usam no sapato ou vocês vão usar uma diferente aqui, tá? Depende de vocês. Normalmente, capa e sapato são cartas de defesa, cartas de resistência, cartas de HP máximo. Então, você vai ganhar mais vida, né? E ficar mais tanque, tá? Então, isso aqui é bem legal, cara. Então, se preparem, dupliquem suas cartas e caçem mais cartas, né? Vamos lá, cara. Vamos falar sobre os equipamentos, cara. Vamos começar aqui num geral, tá? Vou primeiro falar sobre as armaduras, escudos, assim. O que que tem de novo, cara, tá bom? De armadura, escudos, enfim, né? Que é uma coisa geral. E depois eu vou falando de cada classe, cara. Vamos lá. Na armadura. Fiz uma colinha aqui, né, cara? Porque tem bastante coisa. Na armadura, cara. O único set novo. Vocês estão vendo aqui que tem o Goibne. Tem vários sets aqui. Que são os sets antigos. Que já tinha no level 80. O item novo. O set novo que entrou aqui, cara. O Master of Magic, tá? Esse set aqui é muito bom. Max HP mais 200. Dano físico mais 5%. Critical resistência mais 10. Refino mais 6. Seu SP máximo aumenta em 5%. No refino mais 10. Quando você usa uma skill. Você ganha mais 50 de SP máximo por 10 segundos. Estacando até 4 vezes. Ou seja, 200 de SP máximo que vem daqui. No mais 15, cara. A cada 5 skills que você usa, né. Você é um... A cada skill... 5 skills não, né. A cada skill que você usa. Você ganha 100 de SP máximo. Estacando até 5 vezes. Ou seja, 500 de SP máximo. Só nesse último buff aqui, cara. Esse set inteiro, cara. Ele é perfeito para a Champ. Tá bom? Esse aqui é o Power Spike do Champ e Azura, tá? Você ganha muito dano com esse set aqui. É muito SP máximo que você vem dele. Além disso, cara. Tá? As classes mágicas também se beneficiam demais dele, cara. Olha o efeito que tem nesse set aqui. Quando você tem os 3 pedaços equipados, tá? O seu consumo de SP aumenta em 10%. Porém, as suas skills. Ela tem dano aumentado até 30% baseado no seu Max SP. Então, todas as classes que tem muito SP. Tem Int na build, né. De preferência. Tem até 30% de dano a mais. Usando esse set aqui. Tem que ser SBK. Professor. Wizard. Qualquer classe que tenha Int, tá? O Champ. Porque tem muito SP máximo também, né. Porque você vai botar Int na Azura. Cara. É muito dano que vem nessa build aqui. Eu arrisco dizer que ela é até melhor. Do que aquele set lá da corrida. Que é o da MT Atac. A beça. A única coisa boa do set da corrida. É a questão do Global Cooldown, né. Diminuição de Cache. Enfim. Aquilo ali é muito bom. Junto com o MT Atac, é claro. Porém, cara. 30% de dano em skills. É um absurdo, tá? Isso aqui é muito forte, cara. Então, eu recomendo bastante esse set aqui. Master of Magic. Mas vocês já viram, né. Que ele realmente brilha quando tá mais 15, tá? Você tem que botar o set inteiro mais 15. Pra você ter esse efeito absurdo aqui. Tá bom? Vou mostrar rapidinho aqui. As partes dele, né. Na capa, ó. Ele dá isso aqui. SP máximo também é a beça. Na bota. Ele dá isso aqui. Tá? SP máximo é a beça. E aqui o escudinho, cara. O único escudo que é novo, que entra, que não tem level 80, tá? Seria o Imperial, tá? É um escudo, se eu não me engano, de paladino, tá bom? Ele dá HP máximo, tá? Quando você usa, você é atacado. Você tem 30% de chance de ganhar esse buff aqui. Will of Kings. Que aumenta a sua defesa física e mágica em 10% por 5 segundos, tá? Se você tá usando a Imperial Lance. Que é uma lança do paladino, tá bom? Você ganha o efeito dobrado, tá? Do Will of Kings, tá? O M Damage também reduz em 10%. E o mais 15% aumenta o efeito do buff, né? Pra 15%. Cara, é um shield mais ou menos tanque, tá bom? Pra você tankar. Porém, a lança, ela aumenta dano sagrado. Tem umas builds meio loucas. Ela é meio... Meio híbrida, assim. Defesa com ataque, com dano sagrado. Não sei se seria encaixada numa build de Crux Magnum. Não sei, cara. Enfim. Fica aí pra vocês testarem, tá bom? Vocês vão testar antes de mim, cara. Beleza? Vamos lá, cara. Vamos começar agora com o espadachim, tá bom? No espadachim... Deixa eu trocar aqui. Swordman. Vou seguindo minha colinha aqui. Porque tem muita coisa pra eu não me perder, tá? No espadachim, cara. No level 90, tá? Vamos começar aqui na espada de uma mão, cara. Se eu não me engano, não tem nenhuma novidade na espada de uma mão. Nenhuma arma daqui. É uma arma que não tinha antes, tá? T-Fing, Firebrand, Excalibur, tá? Mesma coisa. E espada de duas mãos tem sim uma espada nova. Aqui vocês estão vendo aqui, ó. Mura Massa. Vou passando devagar que vocês quiserem parar pra ver os status, né? Vocês podem dar uma olhada ali, tá? A nova espada é essa aqui, cara. Rodramlin, tá? Diminui seu ataque speed em 25%, mas quando você tá usando o Bast e Vanguard Force, ele sempre será carregado, tá bom? Então, aumentando o dano do Bast, né? Do Corpo Fulminante, 50%. O Bast tem 30% de chance de dar o Vanguard Force. E o Vanguard Force tem aumento de dano de 20%, tá? O Auto Cash, né? Quando sai o Vanguard Force automaticamente, né? Vindo do Bast, aumenta 50% do dano. Essa arminha aqui é perfeita pra build de alto ataque do LK, tá bom? Você vai botar ela de alto ataque. O ruim é que você perde um pouco de ataque speed, mas se você tiver frenado, eu acho que isso aqui não seria tão impactante, tá? Mas você vai ficar trigando, né, cara? Vamos dizer que tu tá usando a carta Bogum de acessório, você vai dar o Bast no alto ataque. Vai trigar o Vanguard Force e aí vai virar um rebuliço, né? Uma skill atrás da outra sendo trigada. Eu nunca testei essa build. Testem e depois deixem nos comentários como é que foi, tá bom? É, lança de uma mão, cara. Vamos lá. Lança de uma mão, a única diferente, a única nova seria a Imperial. Que é a lança que eu falei, que comba com aquele escudo lá, tá bom? Ó, ela aumenta o dano sagrado em 10%. Seus ataques tem 30% de dar o buff lá, né? Do Majesty of Kings. Aquele lá era o Will of Kings, né? Esse aqui é o Majesty of Kings, tá? Aumenta seu físico ataque e MT ataque mais 10%, tá? Se você tiver equipado com escudo, É, o efeito é dobrado, ou seja, 20%. No refino mais 10, o roll damage, o dano sagrado é mais 10%. No refino mais 15, o efeito da skill vai pra 15%, ou seja, é 30%. Mais, é, 30% daquele outro efeito lá é quase 60% de aumento de dano físico e mágico É, daqui e do escudo, né? Vocês viram mais ou menos, né? Então, cara, não sei que build isso aqui se encaixaria. É muito dano, é bastante físico ataque, bastante defesa. Mas, cara, a única build que eu penso nisso aqui Seria numa build de Crux Divino, cara, tá? Não sei se funcionaria muito bem desse level aqui, tá? O sacrifício é muito superior. Lança de duas mãos, cara, vamos lá. Lança de duas mãos tem duas, cara, tá? Vou passando devagar aqui, ó, pra vocês verem os status de 10 lanças anteriores, tá? E aí, quando chegar na lança nova, eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó, Cyclone Glaive, tá? Essa é a nova lança do Espiral, tá? Ela diminui o cooldown global em 12%, O Espiral Clash, ela diminui o dano dele em 10%, Porém, você não tem mais cast no Clash Inspiral, tá? Instant cast. E o SP consome menos 60%. Vocês lembram que o problema do Espiral era que você ficava sem SP no Frenese? Então, aqui você reduziu em 60% o gasto da skill E você não tem mais cast. Então, cara, provavelmente essa lança aqui Talvez torne viável de novo a build de Espiral É, decorrente das classes novas, né? Talvez seja interessante. Vale o teste, eu nunca fiz, tá? O cooldown do Clash Spiral diminuiu em 1 segundo, tá? Então, você fica spamando isso aqui toda hora, praticamente. É, Clash Spiral gera um dano adicional de explosão De 200% de dano físico É, e o dano, aqui, no mais 15, no caso, ele aumenta ainda mais 100%. Então, 300% de dano mágico É, de dano físico, no caso, com o Cyclone Explosion Que eu acho que é um dano adicional que gera no personagem, tá bom? Além dessa lancinha aqui, né? Tem uma lança chamada Marlin, cara É, nessas atualizações agora do level 90 Tem muito equipamento aí Que é PVP, cara Que é nesse tema de peixe, cara, tá? Marlin, coisa de Baiacu Tem vários... Vocês vão ver ao longo que eu vou mostrando aí Que tem uns equipamentoszinhos que dá dano em peixe Dá dano em humanoide, tá? Então, vamos lá Essa aqui é a lança de duas mãos, tá bom? Quando você dá o Pierce, né? O Perfurar É... Ou Pierce Concentrado Eu acho que isso aqui é do Paladino, tá? Você casta esse Pierce Swordfish, tá? No inimigo, causando um dano físico de multiplicador de 350%, tá? Aumenta o dano contra peixe em 20% E o dano contra outros monstros em 10% O Refino mais 6 aumenta o multiplicador do Pierce, né? Do Perfurar E do Perfurar Concentrado de 50% No Refino mais 10, o Attack Speed aumenta em 8% E no Refino mais 15 É... Aquela skill lá, né? Do Swordfish e Pierce lá de cima Aumenta... É... Dá um dano adicional de 100% de físico em humanoide, tá? Então é uma lança 100% PVP, tá bom? Eu nunca testei Não sei como é que ela é Testem e digam nos comentários, valeu? Tamo junto Aqui são os equipamentos do Swordman Vamos agora pra Mago, cara Que é o próximo da lista, tá? Vamos pro Maguinho Vamos ver o que ele vai nos oferecer Eu vou começar aqui, cara Pela Down Staff Eu não vou entrar na Wand, cara Porque a única Wand que tem aqui Que é pra... Que é pra... Que é pra Wizard Seria Curse, né? Que é aquela da Caveira, tá? Elas são esses atributos aqui Não tem nada de novo É... Vamos pra... Pra Staff, tá, cara? Qual é a Staff que entra no? Nova Magic Pool Arc Tá? Max SP mais 8%, tá? MT Atac mais 1 A cada 10 pontos de Max SP Cês lembram o que que dá muito Max SP? Aquele set lá do Master of Magic, tá? Então, cara Isso aqui pode funcionar muito bem Pode dar muito dano, tá bom? Se você combo junto com aquele set lá Full mais 15, tá? É... Vale o teste Deixa nos comentários Serpente Staff seria o outro Tá bom? Deixa eu procurar aqui Eu passei rápido aqui, né, galera? Deixa eu passar devagarinho Pra vocês verem as armas Os buffs novos das armas, tá? Os buffs mais fortes, no caso Might Staff Pra galera do Auto Ataque aí, cara O que que vocês fazem Nesses builds, cara? Tá? É forte, mas tu se expõe demais É... Serpente Staff, tá? Isso aqui é uma... Uma Staff Baseada em dano água, tá? Cês tão vendo aqui, ó Lembra que eu falei, né? Das... Das armas de dano PVP Baseada em peixe e tal Então Aqui também tem, ó Tá vendo? Dano em humanoide, tá? Bem legal Vou mostrar aqui também, cara A do professor Cês não tem professor ainda Na LNA Mas eu vou mostrar aqui, tá bom? No professor Na verdade Só tem os livros mesmo Não tem nenhuma... Nenhum livro novo, cara Tá? Vou passar aqui rapidinho Cês vão pausando E vão olhando Tá bom? Esses aqui são os livros do professor Quando sair o... Eu vou fazer logo logo Um vídeo de professor, tá? Fiquem tranquilos Pra galera... Pra galera ver aí O próximo da lista, cara Arqueirinho Salve snipers sedentos Por conteúdo, né, cara? Salve sushi Bora lá É... O arquinho, cara Vamos lá No arquinho do sniper O que que muda, cara? Tem dois arquinhos novos É... Desses aqui, tá? Fora o que você já tem Godness of Wisdom Cadê? Aqui, esse aqui MT ataque mais 150 Suas traps dão Causam dano adicional De 450% de dano mágico Chacal Você quitou antes da hora, cara Esse aqui é o arco da trap, tá? Não sei se é viável, guys, tá? Eu não faria build de trap Mas tá aí, cara Tem um arquinho agora Que buffa bastante O dano da trap, tá? Refino mais 6 Aumenta o dano elemental, né? Que são... Que as traps tem elemento Se eu refino mais 10 Aumenta o dano... Diz que o ofensivo É... 200% de dano mágico E no mais 15 Aumenta mais 10% de dano mágico Tem um outro, cara Que é o Stripped Eelbow, tá? Esse aqui é da... Daquela família lá Dos danos... Dos... Das armas de peixe Dando em humanoide e tal, ó Quando o falcão É... Causa dano Casta automaticamente Esse Eelshock aqui Causando dano físico Multiplicador de 400%, tá? É... Aumenta o range Do cast fixo do falcão Em mais 2, tá? Todas as skills do falcão Aumentam em 90% O dano Nunca testei esse arco aqui, cara Não sei se... Se vira mais que o ur, não Tá? Dano range Aumenta em 12% E aquela skill lá E o Eelshock que sai automático Tem um dano multiplicador Aumentado pra 250% Contra... Humanoide, cara Vou mostrar agora O bard e a dança, cara Mas vou te falar Não tem nada novo E vocês não tem bard e dança ainda, tá? Mas eu vou passar aqui Dos equipamentos rapidinho Pra vocês derem uma olhada aqui Tá? No bardinho e na dança E eu passei voado No arqueirinho, né, cara? Eu vou voltar lá, guys Pera aí Eu vou voltar pra vocês verem Os statuses dos outros arcos Do arqueirinho Tá bom? Aguenta aí Tá? É... No arqueirinho aqui Se vocês quiserem ver Ó Vou mostrar logo Os que vocês fazem, né, cara Urzboa Urz resolve, né? Esse aqui Touch of Desolation Tá? Esse aqui é o novo Falcon Ixion Malango Tá? Esses são os equipamentos Eu mostrei da dança Eu mostrei, né? Esses são os equipamentos Dos arqueiros Vamos pros Sacerdotinhos, cara E os monquezinhos, né, cara? Vamos lá É... No sacerdotezinho Vamos lá Cara Eu não sei se eu mostro pra vocês As massas Que vocês gostam de fazer Vestir de auto-ataque Vamos começar aqui No cetro aqui, né, cara? Nas wands, cara É... O único A única wands nova Vou passar devagar Seria a wand of origin spirit Quando chegar aqui Eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Essas aí são os equipamentos antigos Os atributos antigos deles Esse aqui, ó, cara É dano no judex, tá? Ela aumenta muito Seria, eu acho que Da mesma família lá Dos... Nod de peixe, tá? Dando em humanoide Tá vendo? É... Eu acho que é da mesma família, tá? Eles criaram basicamente Uma arma dessa Pra cada classe, cara Diminui o cast Dando em... MT ataque aumentado Dando do judex, tá? Talvez o judex seja possível De dano, tá? Mas não no pvp, gás Não façam esse pvp, não Beleza? É... Isso aí É... Na luvinha, cara Vamos pro monk aqui, cara Vamos lá pro monk O único novo do monk aqui, cara Na verdade O monk tem três luvas novas, tá? Três luvas novas Que é a luva crystal Vamos passar devagar, né, gás? Espera aí Pra vocês verem os status aqui Tá? Me julguem Vou mais devagar ainda Porque eu sou monk Crystal é a luva Que você aumenta O dano dos combos, tá? Não vale a pena essa build Eu já fiz os testes, tá? Porque você ficar Naquelas animações longas De soltar um monte De combo junto Cara, não compensa, tá? Não acho que é válido, não Mas tá aí Ela aumenta bastante O dano delas É... Mas a animação realmente Torna inviável O... Essa build aqui Tá bom? A outra luva, cara Seria... A... Purry... Eu não sei nem falar o nome disso, cara Purferfish Knuckles Essa aqui é a do Baiacu Tá bom? Essa aqui eu já mostrei Num vídeo É... Que eu fiz antigamente Do Finger Offensive Tá? Essa luva aqui É... Torna bem viável A build de disparo No PVP Tá? Porque ela tira o cast fixo Da skill Tá? Você fica instant cast Usando essa luvinha aqui Praticamente, tá? Você aumenta muito O dano, ó Ela dá esse... Esse golpe aqui de... Golpe do Baiacu Eu acho 400% de dano físico No target Aumenta o dano em peixe Em 10% Em todas as outras raças Em 10% Tira o cast No mais 6 lá Tira o cast da skill Tá vendo? O Finger Offensive Aumenta o dano Multiplicador em 100% E no mais 15 Ela dá mais 250% De dano em uma node Então isso aqui é bem forte No PVP, tá? É... Porém, cara O ruim aqui é a Berserker Que é aquela outra luva Ela tem coisa de Ignore Death Isso aí é muito forte Ela aumenta... Tem mais multiplicadores Pro dano do disparo Se eu não me engano, tá bom? Porém, essa aqui ainda é muito boa Por questão do cast, cara Principalmente pro farm, tá? Quando isso aqui chega, cara O farm fica melhor ainda Porque você vai dar Instant cast o disparo Muito bom, tá bom? Vamos lá, cara Vamos mostrar A massinha, cara Tá? Senão vocês vão me bater Tá? Mas, ó A massinha não tem nenhuma nova Na verdade, só tem uma nova, tá? Vou passar devagar aqui, ó Pra vocês verem Não tão devagar Porque senão vocês vão fazer Battle Priest, tá? Não façam isso Tá? Vamos lá Direto Pra build Tem até coisa de... De... Alquimista aqui, cara Vamos direto lá Pra essa aqui, ó Glutonius Tuna Da família lá Dos peixes Dando em Manoide, tá? A cada quatro Normal ataque Você caixa Automaticamente Tuna de Varro Dando físico Multiplicador De 600 Foca em porcento É muito forte, tá? Porém Você dá Alto ataque De massa É meio troll Tá bom? Num Priest Isso não existe, tá? Se você fosse pensar Em usar em um Ferreiro Acho que a massa Equipa no Ferreiro Cara Não acho que vale a pena Porque você não dá Alto ataque Seus skills, né, cara No Ferreiro Então Dando em peixe aumentado Dando em outras raças Se o HP estiver Assim, mais de 90% Seus ataques normais Causam 25% Mais de dano Tá? É... No mais 10 Você gasta Um hit a menos Pra trigar, né Aquela habilidade Que dá 600% De dano E no mais 15 Você ainda causa Um dano adicional De 350% Em um Manoide Cara Esse aqui seria Um build perfeito É pra alto ataque De Monk Com massa Mas, mano Isso não é prático, tá Não existe essa build aqui Não tem como você criar Isso aqui Tá bom? É... Esses são os equipamentos Da classe sacerdote Barra Monk, tá Vamos agora pro Assassinozinho, mano Vamos lá, Chief Tamo acabando já, hein Bora Vídeo longuíssimo Eu tento ser rápido Mas não dá jeito A daguinha, cara, tá Vou passar devagar E só tem uma daga nova Aqui, se eu não me engano É, só tem uma daga nova, tá Ó, Venom Lunardag Meteor Moonlight Dagger Refned Dagger Essa aqui, cara Macrell Dagger Eu nunca fiz essa build Eu não acho que vale a pena Eu não sei se isso aqui Mano, existe, tá Mas é uma build baseada Em Meteor Assault Cara, que é aquele dano em área Lá, mó doideira, tá Aumento do multiplicador Em 300% É... Cara Vamos vendo aí Porque eu realmente Eu não manjo nada Dessa build aqui, tá Ela aumenta bastante o dano, cara Mas eu não vejo essa build Sendo usada pra PVP, cara Tá Seria só pra PVM mesmo Dano em área, talvez, tá Mas ela é daquela família lá Dos danos em uma nó de dano em peixe Tá bom É isso aí, cara Essa aqui é a daguinha nova Que entrou aí pros assassinos Na... É... Na... Catar, cara Tem duas, tá Se eu não me engano Tem duas Porque tem uns nomes meio estranhos aqui Vamos passar devagar aqui, ó Blocknail Braba Essa aqui, cara Blade of Vaso Area Devil, tá Ela é uma versão melhorada Daquela do Sonic Blow, tá O Sonic Blow é afetado pela Attack Speed, tá E o Sonic Blow começa a critar, tá Então o dano crítico Influenciando o dano do Sonic Blow, tá Ela dá bastante crítico também Aumenta o dano do Sonic Blow Então ela é bem forte pra build de Sonic Blow Eu não sei se é viável ainda fazer um Sonic Blow No level 90 do servidor, tá Porque tem a vida de Tokai E a Tokai é um absurdo Tem o SBK também Que causa um dano legal Então Não sei se compensa, tá Mas tá aí a Catar Nova A última, cara Seria a Invisible, tá Essa aqui eu achei até interessante, cara Tá Mas eu não sei se ela supera a Locknail ou não A unha de Loki, tá Ela dá crítico mais 10 Dando crítico mais 10% Quando você derrota o inimigo Com o Green Tooth, né Com a Tokai Você ganha esse buff aqui, ó Fangs Ignore Physical Death Mais 5% Por 5 segundos Destacando até duas vezes Ou seja, 10% De Ignore Death, tá bom No refino mais 10, cara O Fangs Aumenta os stacks Para as 2, tá E o Green Tooth Aumenta o Max Range A distância em mais 1, cara Tá bom No mais 15, cara O Max Stack Aumenta o Max Stack Em mais 2 E o Critico Aumenta mais 10%, tá bom Então, cara É legal É, mas tipo Esse range aqui Que me deixou mais trigado, tá Aumentar a range do Tokai É bem roubado, mano Você tem mais uma segurançazinha Mas assim Eu não acho que ela vai superar É, a Unha de Loki Não, tá A Unha de Loki Tem muito crítico nela, cara Muito mesmo Então eu acho que nada Supera isso, cara Muito dano crítico Que vem disso aqui, cara Olha isso aqui É muito dano, tá Então eu não acho que supera Vamos agora pro Stalker Vocês não tem Stalker ainda Tá E o Stalker não tem Nenhuma arma nova Mas eu vou mostrar pra vocês As arminhas aqui, cara Tá bom Rapidinho Rapidinho Dá Ali Essas são as arminhas Do Stalker, cara E por último Mas não menos importante O Mercador, cara Tá Vou mostrar o Ferreiro E vou mostrar o Alquimista também Tá bom No Mercador Na É, na No Machado de uma mão É Tem uma arminha nova Que seria o Sif Tem duas, na verdade Sif 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 Gift Essa aqui Eu vou passar devagar, né De novo aqui pra vocês Sif Sif Gift, tá Cara, é muita coisa, cara Isso aqui Eu vou passando e vocês vão lendo Aumenta o dano da Mamonita Mano, várias coisas, cara Eu não manjo muito de Mercador Então eu não sei opinar sobre isso Mas vocês vão dando uma olhadinha Rapidinho Aumenta o dano da Mamonita, né, cara Aumenta esse dano multiplicador aqui, ó Do Gold Cara, mó doideira Eu acho que você não usa mais Mamonita no Level 90, cara É o Kart Revolution, né A build certa No Machado de duas mãos Tem uma arma absurda aqui, tá Nesse momento aqui Eu falo que eu acho que Se eu não me engano O Ferreiro ficou um absurdo gigante Com dano Com Machado de duas mãos, tá Vou passar pra vocês Até chegar o Machado Que é o Machado lá do Peixe Barra o Manoide, tá bom Que é esse aqui, cara Octopus Axe, tá Quando você dá o Quando o seu carrinho, né Causa dano Você dá automaticamente O Octopus Inc Causando 500% de dano físico Tá Adicional, no caso Aumenta o dano em Peixe E outras raças em 20% contra Peixe 10% nas outras raças O Ailes Kill de carrinho Aumenta em 300% Tá O Kert Kart Clash Que é o choque do carrinho Aumenta em 2 o range E o Recordal É reduzido em 2 segundos Cara E no mais 15 Você ainda dá mais 150% de dano adicional E o Manoide Cara Esse Machado aqui Se eu não me engano É o Machado que faz O Ferreiro ficar Um absurdo de forte Tá Por mais que o Ferreiro Tenha algumas limitações Que a galera que me acompanha em live Sabe que eu digo sempre Cara O dano disso aqui É um absurdo, tá Os bichos Vai dar muito dano Ainda com o range aumentado, tá Por último A massinha A massinha é mais focada No Alquimista, tá Aqui na verdade Tem as massas Eu vou mostrar só A do Alquimista mesmo Que é a massa que a galera Usa no Alquimista, tá Porque isso aqui Tem um monte de massa Essa aqui é a massa Do Alquimista Tá bom Quando vocês forem fazer A build de De creator, tá Se eu não me engano Ela é A late game dele Porém tem uma nova, cara Que é essa daqui, ó Acho que eu já até passei ela Chemistry Corrosive Hammer Essa aqui, cara Seria a manobra Que vocês vão pegar Quando vocês tiverem Um creator, né Vocês não tem ainda Então, tipo Não vai adiantar nada Vocês vão conseguir ver Isso aqui antes, tá Mas tá aí As skills Tá bom Cara Aqui fechou, né Os equipamentos Agora a gente vai falar Sobre os acessórios, mano Tá O acessório é bem geral Então vamos lá, mano Os acessórios 95, cara Tem seis variações Tá bom No caso, assim Você tem três acessórios principais Que seriam esses três aqui E aí dependendo De qual é o conjunto Que você coloca com ele Ele ativa um efeito diferente Tá bom Vamos começar aqui, cara Com o Burglar Ring Tá bom Ele tem esse efeito aqui Tá Physical attack Mais 57 Mais 3 do atributo Que for maior aqui Se eles estiverem iguais Você ganha mais 2 Em cada um Se sua age Está acima de 150 O teu hit Aumenta mais 20 Tá bom No refino mais 10 Você tem físico ataque Mais 25 E no refino mais 15 Crítico mais 10 Então é um acessório Para crítico, cara Quem tá fazendo build Crítico Tá bom Os acessórios que comba Com esse anel aqui Seria o Black Cat Brush Tá O efeito que o acessório Dá é esse aqui Vocês estão vendo aí Esse é o efeito que o Esse acessório sozinho dá E aí tem o efeito De quando você tá usando Com o Burglar Tá Quando você tá com os dois equipados É Baseado no seu refino total Né Do 7 Mais um de SPD Para cada 3 refino Até o máximo de 10% Ou seja Você pode destacar Até mais 10% De a SPD Usando esse acessório Em conjunto com o anel Tá O outro Seria esse aqui Cara Heart of Coldness Tá Quando você tá usando Junto com o anel Tá bom Você tem esse efeito aqui Que é baseado no total De refino do 7 Para cada mais 3 do refino Você aumenta seu dano físico Em 0,5% Chegando até 5% De aumento De dano físico Tá Quando você tá usando Esse conjunto aí O próximo Que na minha opinião É o mais roubado Dark Knight Glove Tá Esse é o efeito Desse equipamento Sozinho Tá bom Não é tão interessante Mas o efeito total É uma beleza Tá O equipamento que vai O acessório que vai Em conjunto com ele É esse aqui O Dark Knight Amblin Dá esses efeitos aqui Max SP e tal Dano físico Agora o efeito Seus ataques Ganham 30% De chance De aumentar você De dar a você Skill Damage Aumento de skill De dano de skill Em 15% Por 15 segundos E o cooldown É 20 segundos Ou seja Você ativou o efeito Por 15 segundos Quando acabou o efeito Você só fica 5 segundos Sem esse buff Procar E aí ele vai E proca de novo 15% De dano de skill Isso aqui é muito forte Esse conjunto aqui Pra mim é o melhor Ele é muito roubado mesmo Esse aumento de skill É muito forte O outro acessório Que comba com A luva Seria esse aqui O Dark Knight Belt Ele dá esses efeitos aqui É mais tanque Redução de dano físico Max HP E o efeito completo É quando você toma dano Você tem 30% De chance de redução De dano De dano Mais 5% E aumento De cura recebida Em 15% Por 15 segundos E aqui o cooldown É 15 segundos Então tipo assim Proca o tempo inteiro Sempre que você Tomar dano Você tem 30% De chance De ativar esse efeito aqui Muito forte também Por último Para as caças mágicas Esse aqui MT Attack Variable Cache MT Attack Os acessórios Que vão em conjunto Com ele Esse reloginho aqui Tem esses efeitos aqui Tá bom E o efeito de conjunto Seria Dano mágico Mais 1% Para cada mil pontos De SP máximo Que você tem Chegando até 10% Lembra lá Do Master of Magic O set lá De SP máximo Então Proca muito bem Com ele também Porém cara Eu vou te falar Que isso aqui De 15% É insano Tá bom Vamos lá O outro acessório Que combaria Com o anel É esse aqui De HP Cura Isso aqui é Puprist Perfeitão Puprist O efeito completo Baseado no seu Level base Para cada 8 levels Você aumenta Seu efeito Mais 1% Então Se você está Level 88 Por exemplo Dá mais ou menos Mais 10% De cura É isso Meu cálculo está certo Então é um acessório Para os Prits Para as classes Healers Cara Esses são os acessórios Do level 95 São os que você vai usar Então dependendo da sua classe Você adequa ele A sua build Beleza Pessoal Acho que é tudo Ficou um vídeo longo É muita coisa para falar Mas eu tentei explicar O mais Simples e mais fácil possível Sem entrar em tantos detalhes Tá bom Com algumas coisas Senão vai ficar um vídeo De uma hora É muita coisa Se preparem Para o tempo do pesadelo Preparem seus personagens Fiquem fortes aí Porque vão precisar Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Faça o live na Twitch Está aí na descrição do vídeo Deixa o likezão aí Deixa um comentário Qualquer dúvida Tá bom Quem for testar as builds Depois volta aí no vídeo Deixa seus comentários Sobre a build aí Porque eu quero saber Como é que foi Se deu melhor Enfim cara Vamos interagir Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E fiquem com Deus É nóis Tchau Tchau